Futebol das Arábias, o podcast semanal onde falamos do futebol brasileiro com Leonardo Mataruno e do futebol português com Pedro Correia, passando pela Arabian Gulf League, diretamente do Dubai. Bem-vindo ao episódio 17 do podcast semanal Futebol das Arábias, eu sou o Pedro Correia e eu sou Leonardo Mataruno e cá estamos mais uma vez para abordar temas do futebol brasileiro, do futebol português e daí eu aí para o League dos Emirados e outros temas que possam surgir. Estamos disponíveis em várias aplicações de podcast e também na grelha de programação da Rádio Estadio em radioestadio.pt, disponível para todo mundo. Léo, vamos começar pelo Brasil, não é? Vamos lá, vamos lá. Aí muito estadual a rolar, não é? Muita ação. Tanto jogo nesse final de semana que eu... Jogo e não só, como me disseste, não é? Que eu fiquei assim até na dúvida, não é? Eu falei, pô, um domingo, onde a gente tem uma capicua, você sabe o que é uma capicua? Sim. O que é uma capicua? 2-0-0-2. Exatamente. Podia ler o dia de ontem, 2 de fevereiro, 2-0-2 de 2020, de trás para frente, de frente para trás, de cima para baixo, baixo para cima, que dava sempre na mesma, né? Então tivemos também capicuas nos resultados, vários resultados, vários empates aí e vamos começar então falando pelo primeiro empate já no Paulista entre Água Santa 1 e Tuano 1. Um empate entre duas equipes pequenas, já na quarta ronda, na quarta rodada. Jornada, jornada. Jornada. Transição simultânea. E tivemos ainda Bragantino 2, Palmeiras 1. Dois gols de Ítalo, o Ítalo que não é com I, é com Y, e um gol de Dudu, um gol de pênalti que acabou aí fazendo com que o Palmeiras não terminasse com zero. Agora, esse jogo também teve uma particularidade em que os atletas do Palmeiras acabaram cercando o árbitro, querendo fazer uma pressão ali, aquela pressão normal do futebol, mas foi um pouco exagerada e aí sobraram cartões para todos os lados. Tivemos ainda no Campeonato Paulista, Corinthians 2, Santos 0. E o interessante desse jogo é que foram os dois gols aconteceram praticamente ao mesmo tempo. Como assim ao mesmo tempo? Um minuto e 32 segundos do primeiro tempo surgiu o primeiro gol do Corinthians e um minuto e 39 segundos o segundo gol do Corinthians. Isso mostra aí praticamente uma estratégia de começar atacando e fazer aquela diferença no início de cada tempo. Tivemos ainda no Campeonato Paulista, Guarani 2, Santo André 1 e o gol do Santo André, perdão, o segundo gol do Guarani, o atleta foi comemorar com a torcida e tomou o cartão vermelho. Isso já é um fato comum, a gente sabe, tirar a camisa, ir na arquibancada não é permitido, mas a emoção... Mas concordas com a regra? Concordas com essa regra? Eu sei que regra é regra, mas... É regra, mas eu acho que perde um pouco também do encanto, da magia, do futebol e é o que eu falo sempre, a espontaneidade do jogador. A gente sabe que algumas celebrações às vezes passam um pouco dos limites, passa ali do ponto, mas tirar a camisa era uma coisa bacana, o cara tirava, virava, mas quando a gente olha também a partir de outras culturas, hoje a gente morando aqui nos Emirados Árabes sabe que tirar a camisa, mostrar, expor o corpo para outras culturas, tem também... Haram, haram. É o haram, é o becado, né? É o becado. Coencium, o Japo Coenci acabou aí, começou atacando mais o Bahia, a gente sabe que as equipes menores, quando enfrentam equipes grandes, isso que é o barato, o interessante do Campeonato Estadual no Brasil, e em qualquer lugar do mundo, as equipes pequenas crescem, porque é a única oportunidade que ela tem ali de mostrar o potencial, e foi um jogo bem interessante. Tivemos ainda Campeonato Mineiro, Atlético Mineiro 1, Tombense 1, Tupinambás e Cruzeiro, que foi ali a realização do Cruzeiro, que acabou ganhando por 4x2, inclusive aí perdendo grandes outras oportunidades que poderiam ter ampliado esse placar. Tivemos no Rio de Janeiro, Botafogo e Vasco, eu digo que foi o jogo das bolas na trave, tiveram mais de 6 bolas na trave, e isso não foi só de um lado não, de tudo que era lado, então lances bonitos, dribles, interessantes, cortadas, chutes, trave, chutes, trave, chutes, trave, e nada do gol sair. E acabou que no finalzinho do segundo tempo, o Botafogo faz um gol, e adivinha como foi esse gol, Pedro? Ainda bateu na trave antes de entrar, não? Quase se bateu na trave, mas foi um gol de peito, lembrei de você, que gosta sempre do Renato Gaúcho. Com o gol do barriga. Com o gol do barriga, isso foi um gol de peito. Então, teve até uma bola do Vinícius, do Vasco, que foi um chute de letra lindíssimo, se entrasse, mas não, ficou parado ali na trave. Tivemos ainda no campeonato nordestino, no campeonato nordeste, ABC 2, América do Rio Grande do Norte 1, no campeonato goiano, Goiás 1, Vila Nova 1, no campeonato paranaense, Atlético Paranaense 1, Paraná 1, e Coritiba 3, conseguiu vencer no finalzinho ali, marcando o terceiro gol sobre Londrina, que acabou fazendo dois gols. Mas, agora, vamos comentar um pequeno detalhe num jogo que marcou a ronda, a quinta ronda do campeonato catarinense. O pequeno grande detalhe, o que ouvi dizer, não é? Que foi Havaí e Figueirense. Havaí do Augustinácio, para quem nos ouve em Portugal, que está a ser treinado pelo português Augustinácio. Que quase apanhou. Que quase apanhou. Esse é um detalhe desse final de semana. Os torcedores acabaram invadindo o gramado e um dos torcedores foi para cima do banco de reservas e o goleiro acabou levantando e salvando a pátria, literalmente. Porque se não fosse o goleiro Gladson, que acabou ali mostrando um conhecimento de judô e jiu-jitsu. Porque ele deu um taiotoshi, uma queda, jogou o torcedor no chão e já foi para cima imobilizando. Só que nisso, o outro atleta do banco de reserva levantou e bateu um tiro de meta. Deu um chute com tudo. Aonde era para pegar um torcedor, mas acabou pegando a cabeça do Gladson. Nossa. E aí a confusão que começou no campo, após essa invasão, passou para as arquibancadas. E literalmente perdeu-se controle. Podemos dizer que quebrou o pau. É verdade. O pau quebrou aí, não só o pau, o estádio todo, Pedro. Infelizmente, o estádio ficou depredado e as imagens foram levadas até a polícia. Só cinco torcedores foram detidos no final, que assinaram ali uma sentença compulsória de que não podem comparecer nos próximos jogos do clube. Mas é uma tristeza a gente encontrar uma falta de respeito. A questão da invasão do campo é uma falta de respeito, ainda mais para realizar uma agressão. E depois as brigas das torcidas, das Clarks, que a gente encontra ao redor de todo mundo. Mas é um fato que é lamentável e a gente sempre pede pela paz. Então, a paz no futebol, a paz no desporto em geral é algo que nós, como jornalistas, tentamos sempre comunicar e clamar para que as pessoas possam ir aos estados tranquilamente, levar as suas famílias e não correr nenhum risco de morte. Uma pergunta que eu queria fazer em relação a este tema em concreto, da violência, achas que está melhor ou pior do que antigamente? Achas que as coisas evoluíram para melhor ou para prioridade? Olha, no caso do Brasil, houve uma melhora significativa a partir da questão das polícias ostensivas, ou seja, as polícias ao redor, não só dos estados, mas fazendo um trabalho preventivo ao longo da semana, contactando os clubes, contactando as lideranças das Clarks, das torcidas organizadas, e a presença de um tribunal dentro do estádio, não sei se vocês têm esse sistema em Portugal. Não, julgo que não. Mas no Brasil a gente tem a presença de um tribunal, um juiz, sempre dentro dos estados, que faz o julgamento, no caso das brigas e ocorrências que... Ali na hora. Exatamente, para não ter uma lentidão no processo de justiça. Então, acontece ali um pequeno tribunal, e a sentença é declarada, e muitas vezes quem paga o pato não é só o cara que cometeu o crime, mas sim a torcida toda, às vezes a torcida fica impedida de assistir o próximo jogo, ou de não assistir os próximos jogos, às vezes o time fica impedido de aparecer na televisão, o direito de transmissão às vezes é cortado, e de uma maneira geral todos pagam pelo ato irresponsável de alguns. De alguns, de apenas alguns. E isso é algo que a gente continua sempre a pedir. Paz nos estádios, paz no futebol. Futebol da paz. É o futebol da paz. Falar nisso, o Pedro está escrevendo aí um capítulo para um livro que vai sair em breve, chamado Olimpismo e Paz, pelo Comitê Olímpico de Portugal. Enxala. Enxala. O livro vai ter lançamento no mês de março, e será digital e gratuito. E a gente depois, nos próximos episódios do podcast, divulga um pouco mais, falando da promoção da paz pelo desporto. Para fechar aí a questão dos resultados, tivemos ainda, vou falar agora aqui, os campeonatos menores que muitas pessoas acabam não divulgando. E até não seguindo. No Acre, que é um estado bem pequeno do Brasil, na região norte, tivemos Atlético Acraniano 7, São Francisco do Acre 0. Foi um empate robusto. Foi um empate robusto. É verdade. Em Tocantins, Palmas 2, Aragua Sema 0. No Piauí, Parnaíba 1, Piauí 0. E no Campeonato Capixaba, Desportivo 0, Real do Nordeste 2. Fechando ainda o Campeonato Catarinense, que teve essa questão da briga, tivemos ainda Criciúma 1, Marcílio Dias 1, Brusque 1, Chapecoense 0, e Joinville 2, Concórdia 1. Léo, pronto, voltando um bocadinho atrás ao Paulista, teve a derrota do Santos com o Corinthians, é um clássico do futebol brasileiro e do futebol paulista, neste caso. Parece que já começa a haver alguma contestação ao trabalho do Joao de Ferreira. Achas que isso é justificado? É muito cedo. Acho que é uma pressão muito grande da própria torcida e até mesmo uma exposição desnecessária a trazer uma crítica nessa altura para o trabalho dele. Ainda muito cedo não deu tempo de realmente reorganizar a equipe. O Santos é uma equipe que conta com jogadores muito novos e ainda é preciso conhecer melhor. O melhor momento para se conhecer agora, o Campeonato Paulista, antes que se inicie o brasileiro. Mas não vale a pena ainda pensar em cortar cabeças, como algumas pessoas já começam a mencionar. Sim, eu creio que ele está a sofrer também um bocadinho a boa temporada que o São Paulo ali fez, tendo em conta as baixas expectativas que haviam para o Santos na época passada. O São Paulo acaba por fazer um excelente trabalho de levar o Santos ao segundo lugar com uma equipa à partida que não teria, pelo menos, andamento para chegar tão longe, talvez uns lugares mais abaixo. Eu creio que até às tantas é um pouco mais isso, não é? Aquela comparação com o trabalho do anterior técnico. Exatamente, não dá para comparar, são estilos de trabalho totalmente diferentes e dá o tempo ao tempo. Vamos ver daqui para frente, quando chegarmos a praticamente 10 jogos à frente da equipa, aí a gente pode rever e começar a analisar como é que está sendo essa relação, como é que está sendo essa execução do trabalho. Mas, por enquanto, realmente é muito cedo. Léo, outra coisa que eu sei que tu hoje querias falar e que eu acho que é um tema também muito interessante e muito em voga é relativamente ao patrocínio, mas dos árbitros. A semana passada falamos dos patrocínios das equipas, não é? E, neste caso, os patrocínios dos árbitros. E tu, com o teu conhecimento na área do gestão do desporto, o que é que tu... Então, essa é uma tendência, Pedro, que vem de algumas outras modalidades que não só o futebol. Então, a gente tem o rugby, tem o tênis, o vôleibol, recentemente, também começou a incorporar a questão do patrocínio na camisa dos árbitros. E aí, a gente tem que diferenciar duas coisas. Uma é o patrocínio que, no caso, as federações geram para a arbitragem e o patrocínio pessoal do árbitro. Então, algumas ligas, algumas federações deixam com que o árbitro possa escolher uma das mangas da camisa para colocar o seu patrocínio pessoal. E outras não permitem. Permitem apenas a entrada da marca que é fechada com a organização esportiva. E a gente tem que ter um maior cuidado com a questão da corrupção. Claro. E o match fixing também? O match fixing, o conflito de interesses. E hoje em dia, cada vez mais em voga, temos aí a questão das apostas. Então, o match fixing é algo que é tema há muitos anos, da questão da arbitragem, mas a questão do patrocínio deve ser totalmente isenta. Ou seja, as empresas que hoje patrocinam, os árbitros, não devem ser as mesmas empresas que investem nas equipas de futebol, nas equipes. Sinal, o chamado conflito de interesses. Exatamente. Então, de modo a evitar esse conflito, eu digo que eu suporto, eu acabo dando apoio a essa iniciativa, porque a gente vê o desporto crescendo, a comercialização de mais um espaço, mas que não seja também de uma maneira tão exagerada. Outro dia eu estava assistindo uma partida de rugby e que o uniforme do árbitro era mais exagerado do que o uniforme dos jogadores. Acaba que é aquilo que a gente fala às vezes com o VAR. Às vezes a atenção do jogo sai dos atletas para o árbitro. Ok, temporariamente é ok, mas a gente não pode transferir. O espetáculo não é do árbitro, o espetáculo é dos atletas, o espetáculo é do futebol. Mas não achas que custo-benefício até pode começar a ser de facto mais interessante na perspectiva de uma empresa. Agora estou a falar na perspectiva da empresa. É patrocinar os árbitros do que até patrocinar algumas equipas, porque o tempo de exposição, principalmente agora com o VAR, como tu falaste, que era aí que eu queria chegar. O tempo de exposição do árbitro a nível da transmissão televisiva é tão grande, tão grande, tão grande, que em termos de retorno de investimento pode ser muito interessante para uma empresa estar associada ao árbitro, mas pela exposição, não é? Exatamente. É o que eu sempre falo aos meus alunos. Todo mundo que quer investir no futebol, não só no futebol, em qualquer desporto com patrocínio, tem que ter um retorno de investimento. Se o retorno de investimento não é claro, por que eu vou botar meu dinheiro ali? E como é que medes? Exatamente. A mensuração, essa semana mesmo eu discutia com os alunos, justamente como mensurar isso. Então existem ali os canais televisivos, existem hoje as redes sociais, existe a mídia impressa, e esses cálculos são feitos por segundo. Então o segundo de exposição do árbitro é muito maior do que o segundo de exposição de um atacante. Porque o atacante só aparece ali quando ele recebe a bola, ou quando vai buscar a bola. Mas o árbitro está todo momento na jogada. Se ele não estiver na jogada, ele não é um bom árbitro. E além do árbitro, temos também ali o bandeirinha. Como é que se chama a bandeirinha? A bandeirinha era a terminologia muito antiga quando eu era miúdo. Depois passou a ser fiscal de linha. Fiscal de linha. E agora as regras, segundo a nova terminologia do futebol atual, é árbitro assistente. Olha aí. Mas eu gosto de bandeirinha. Bandeirinha é bandeirinha. No Brasil ainda é bandeirinha. É bandeirinha. Em Portugal, bandeirinha é mais a minha geração. Agora é fiscais de linha ou árbitro assistente. Depois até te vou contar uma história que aconteceu num jogo esta semana em Portugal acerca disso, do árbitro assistente e do bandeirinha. É uma história também curiosa que ocorreu ao mundo. Mas voltando aos patrocínios. Falando dessa questão do patrocínio, a exposição muitas vezes do árbitro tem sido feita na camisa e no short. No calção. No calção. No calção. No calção. No calção. Na parte posterior. Sim. Então, geralmente, quando o fiscal de linha se movimenta ali, a exposição para os torcedores, para os adeptos, fica na parte posterior. Então, acaba ali que o pessoal consegue dar uma atraída na atenção. E não é à toa que é no calção, Pedro. Por quê? Isso é uma iniciativa de marketing para atrair também a questão da presença feminina acompanhando o futebol. Então, a gente fala no Brasil que as mulheres gostam de ver o futebol porque gostam de olhar as pernas dos jogadores, gostam de ver o potencial físico dos jogadores. E não só agora dos jogadores, mas também dos árbitros. Olha que por acaso, não conheço tão bem a realidade do Brasil a nível de comentaristas, conheço algumas jornalistas, mas comentaristas nem tanto. Mas em Portugal, essa ideia de antes, de facto, também existia. E agora já não existe tanto porque nós já começamos a ter comentaristas na televisão, mulheres, a fazerem comentários excelentes, excelentes, tão bons, em alguns casos, eu até acho melhores do que homens. Mesmo comentaristas, discutir tática, a parte estratégica do jogo, muito bem. Eu gosto, pelo menos pessoalmente, gosto muito de ouvir. Eu também gosto. É uma nova era no futebol também, nesse aspecto. É verdade. É uma abertura. Acho que cada vez mais a questão da equidade de gênero, ou seja, a participação de homens e mulheres, deve ser dividida. Já que estamos a falar disso, só uma pequena pergunta, Léo. Vocês têm mulheres a apitar jogos de sénios? Sim, temos mulheres, assim como na liga inglesa, que hoje é bem comum, na Premier League, mulheres arbitrando. No Brasil também temos mulheres arbitrando e muitas mulheres também como bandeirinhas. E como é que corre? Corre super bem. No início houve um certo preconceito, mas hoje há até uma certa admiração, porque são ricas de beleza e ricas também na questão da parte técnica. Achas que os jogadores respeitam mais por ser mulher? Conseguem ficar um pouco mais... É um processo, Pedro. Eu vou dizer que é um processo de ganho de espaço e crescimento do respeito. Mas é algo que tem crescido. Eu acho que hoje na Europa isso é muito mais forte, muito mais aceito, mas no Brasil ainda existe um certo machismo, um certo preconceito, mas que vem sendo aos poucos quebrado. Em relação a essa quebra do preconceito é que justamente eu ia comentar. Durante a Copa do Mundo, a minha amiga Vanessa Richa, jornalista, durante muitos anos cobrindo futebol, montou um programa que eram só mulheres comentando a Copa do Mundo da Rússia. e no primeiro momento sofreu uma série de ataques, de críticas, mas ao longo da Copa foi tendo uma melhor aceitação. E muitas mulheres gostavam de assistir, porque tinha a percepção do gênero feminino em relação... Há uma identificação, não é? Com estilo e com linguagem. Há o estilo e linguagem que era utilizada. Mas é a questão que, como você disse aí, é um novo caminho, uma nova fase, tem que se dar espaço e tem que se criar interatividade. Eu acho que nem tanto masculino, nem tanto feminino. É um balanço ali. Sim, sim. Ó, Léo, e apostas, casas de apostas patrocinarem árbitros? Qual é a tua posição em relação a isso? Aí eu volto novamente a falar da questão do METFIX. Eu tenho um certo respeito em relação a isso. Apesar de que isso já acontece. Como é que isso acontece? Em Portugal, temos patrocínio com os árbitros? Olha, tivemos, durante muito tempo, tivemos uma rede imobiliária a fazer patrocínio dos árbitros. É um assunto que não está muito na ordem do dia, portanto, vai-se falando. Mas já tivemos, já tivemos. Não sei até que ponto é que isso está em estudo ou em aberto podermos ter mais, mas é uma situação que está, pelo menos que já aconteceu e creio que até com outras empresas. Agora, a única que me recordo de repente é da imobiliária, mas creio que é uma situação que não há restrições a que haja patrocínios. Não sei até que ponto é que a natureza da empresa que patrocina pode, portanto, no caso de ser uma empresa de apostas ou no caso de ser uma empresa de tabaco ou uma empresa de álcool. Não sei se nessas vertentes haverá alguma resistência, mas já tivemos, sim, já tivemos patrocínio aos árbitros e sinceramente nunca como agora acho que, pelo menos como te digo na perspectiva da empresa que investe, acho que nunca fez tanto sentido porque agora os árbitros não saem do ecrã, portanto, aquilo que está sempre a contar, não é? Aquelas empresas que fazem a métrica, como tu sabes muito bem, a métrica do tempo de exposição que o logotipo ou a marca tem, neste caso, com os árbitros, aquilo que está sempre a contar, não é? Sempre a contar. É verdade, Pedro. Vamos pegar então o nosso avião e já que falou em contar, 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 vamos contar de outra maneira, contar contigo agora em relação aos resultados dessa última jornada em Portugal, Pedro. Como é que foi nesse final de semana? Olha, tivemos, tivemos alguns jogos interessantes. O Benfica venceu 3-2 em casa o Belenenses, foi o jogo o Belenenses-Chade, é importante dizer isto porque é o Belenenses-Clube e o Belenenses-Chade, houve uma cisão. Ah, é? Olha, eu não sabia. Houve uma cisão, é o caso mais paradigmático no futebol português, portanto, o Belenenses, como quase todos os clubes aqui há 15, 20 anos atrás, formou o Assad, mas entretanto... Para quem nos escuta lá no Brasil, o que é mesmo o Assad? O Assad é uma companhia de futebol, ou seja, o clube funda uma empresa para gerir o futebol profissional, basicamente, e muito simplificado a isto. Agora, depois o problema é que a dada altura não só no Belenenses entre o clube e o SAD como noutros clubes começou a haver divergência entre quem dirige o clube e quem dirige a SAD porque na fundação, na maioria dos casos, era a mesma pessoa, o presidente do clube e o presidente da SAD e o clube era acionista maioritário na SAD, portanto, nada mudava. Entretanto, começaram a haver investidores a entrar, começou a haver uma diversidade grande de pessoas a entrarem no jogo como investidores e como pessoas interessadas pelo fenómeno de alguma forma, até investidores estrangeiros e clubes e SAD começaram a ir em direções contrárias. Não é caso único o Belenenses, mas é o caso mais paradigmático em Portugal, é o caso do Belenenses e o Belenenses SAD. Neste caso, o Belenenses SAD ficou na liga, ocupa o lugar, digamos, que é original e o Belenenses Clube separou-se e começou a jogar na divisão, na última divisão, neste caso, da Associação de Futebol Distrital de Lisboa e pronto, espera ir por aí acima ou eventualmente se as coisas se recomposerem a ocupar o lugar do Belenenses SAD. Neste momento não sabemos. As coisas que recentemente houve um acordo em tribunal para... Portanto, havia muitas ações em tribunal de parte a parte e eu acho que houve um acordo em tribunal até com a intervenção do Presidente da Federação Portuguesa de Futebol para, de alguma forma, parar com as agressões mútuas ou seja, continuam a haver divergências e há ali situações que têm que ser resolvidas mas pelo menos a nível de tribunais e aquele ambiente hostil que havia entre o Clube e o SAD para as coisas acalmarem um pouco para se tentar negociar um processo de paz no fundo para o Belenenses e para o Belenenses SAD. Mas voltando aos resultados, o Benfica 3x2 com o Belenenses SAD foi um jogo relativamente complicado para o Benfica porque apesar do Belenenses SAD não estar numa situação fácil na tabela agora tem um treinador novo e pronto e complicou complicou a vida ao Benfica também jogou num sistema um pouco diferente daquilo que é habitual que agora começa a ser habitual no futebol português mas que não era muito que é jogar com 3 defesas tipo um 3-4-3 pronto e criou algumas dificuldades ao Benfica o Benfica não fez também um jogo ao nível daquilo que é habitual Rio Ave 2 Famalicão 2 eu vi este jogo e gostei muito foi um jogo de duas partes distintas entre as duas equipas que para mim são as sensações do campeonato o Famalicão e o Rio Ave na primeira parte o Famalicão venceu 2-0 na segunda parte venceu o Rio Ave 2-0 podia ter ganho qualquer um podia ter ganho mas foi um jogo muito interessante de seguir um jogo em que houveram vários erros defensivos isso é normal para haver em golos tem que haver também erros defensivos mas foi um jogo de muitas transições foi um jogo aberto de parte a parte duas equipas a tentarem ganhar e pronto e no fim acho que acaba por ser justo levar um ponto para cada equipa Portimonense 0 Tondela 1 o Tondela é uma vitória importantíssima fora o Tondela estava numa fase mais ou menos e agora pronto consegue esta vitória um balão de oxigênio o treinador já estava a ser extremamente contestado Portimonense perde em casa está numa situação já delicada está em penúltimo e numa situação que começa a ser delicada vitória de Setúbal 0 Porto 4 um bom jogo do Porto que goleada aí foi um bom jogo do Porto foi um bom jogo do Porto um jogo também menos conseguido vitória de Setúbal mas a vitória de Setúbal está a fazer uma época super tranquila ali a meio da tabela até julgo um pouco acima das expectativas dos próprios dirigentes como tenho falado ao longo das semanas é um clube histórico mas que passa por problemas mas pronto não há história é um jogo num sentido Pedro quem é que foi o nome desse jogo e o nome da partida quem? olha são eu acho por exemplo o Alex Teles o lateral esquerdo do Porto que inclusive já esteve na seleção brasileira já foi a seleção brasileira para mim é sempre um jogador altamente regular é o meu lateral esquerdo preferido no campeonato português apesar de também apreciar bastante o Grimaldo o Grimaldo o Benfica ofensivamente até em termos de presença lá na frente até mais forte mas acho que o Alex Teles é mais equilibrado no defender atacar e cruza muito bem o Alex Teles e arremata bem também bate livres portanto é um jogador que eu que eu aprecio acho que o Sérgio Oliveira também não esteve mal pronto foi um jogo acho que foi um jogo no todo no coletivo bem conseguido viu-se um Porto um bocadinho mais solto mais fluido mais foi diferente foi um jogo diferente para melhor em comparação aos jogos que o Porto vinha a fazer Gil Vicente o Moreira em 5 para mim é uma surpresa enorme principalmente pelos números Gil Vicente vem a ser uma equipa bastante regular principalmente em casa muito acima daquilo que eram as expectativas e agora sofre uma derrota quando ainda não tinha sofrido nenhuma derrota em casa se não estou em erro aliás até acabou a primeira volta sem derrotas em casa e agora sofre uma derrota de 5 a 1 aos pés do Moreirense e pelo pouco que me apercebi do jogo também acho que é um pouco exagerado o resultado mas ainda assim pronto são coisas que às vezes acontecem no futebol e pronto faz parte Marítimo 1 Aves 2 outra surpresa o Aves é o último e o Marítimo principalmente desde que entrou o José Gomes o novo treinador também vinha muito bem e perde em casa com o Aves que é o último o Aves é agora treinado pelo Nuno Manta Santos e parece que está a tentar ensaiar uma recuperação vamos ver se vai ser suficiente ou não mas pronto é uma vitória fora é uma vitória fora no Marítimo e vamos ver vamos ver o que é que vai ser daqui para a frente e essa vitória o que você atribui Pedro? sei que foi uma surpresa não era esperado esse resultado eu acho que o treinador do Aves tem a capacidade de eu acho que ele tem uma boa relação com os jogadores e consegue mexer com os jogadores é um indivíduo que consegue consegue de alguma forma alterar os estados de espírito e nota-se que desde que ele chegou ali pronto uma mudança no ambiente pelo menos o Aves ainda assim para mim é uma equipa muito frágil é uma equipa que tem muitas dificuldades mas eu creio que ali a parte motivacional entrou muito é um treinador que normalmente organiza bem a equipa principalmente do ponto de vista defensivo e isso ajuda um pouco principalmente uma equipa que está na situação em que o Aves precisa de estancar um bocadinho porque se a defesa for uma ferida aberta fica mais complicado eles já têm pouco poder ofensivo se sofrerem muitos golos fica difícil pronto pelo menos ele organiza mais a equipa a equipa está mais compacta está mais regular parece que está mais organizada em campo e pronto vamos ver o que é que vai daqui para a frente Boa Vista 2 Vitória 0 foi um dos jogos também da jornada pronto eu esperava que o Vitória de Guimarães pudesse fazer qualquer coisa mas acabou por ser uma vitória sem grande história para o Boa Vista para finalizar Santa Clara 2 Passo Ferreira 1 também é uma vitória esperada do Santa Clara em casa o Santa Clara em casa normalmente é uma equipa que consegue bons resultados este jogo teve que ser adiado era para ser disputado no domingo na sábado acabou por passar para domingo porque houve uma intempéria nos Açores e depois houve muita polémica associada ao facto do jogo ter sido adiado e as condições em que foi adiado e as condições do terreno portanto houve muita polémica a nível da organização deste jogo e a nível daquilo que foram as marcações do campo tudo isso houveram ali várias polémicas para fechar o jogo da jornada foi o Braga 1 Sporting 0 opa surpresa sem resultado não não de todo o empate seria um resultado digamos mais equilibrado mas eu acho que o Braga neste momento está numa fase desde que o novo treinador Rubén Amorim entrou está numa fase dominadora tem basicamente barrido todo e todos exceto o Benfica ainda não jogou com o Benfica nesta fase mas já ganhou duas vezes ao Porto e agora com esta ganha duas vezes ao Sporting portanto está a fazer e está a jogar está a jogar bem mudou o sistema joga com uma defesa de três que às vezes podem ser cinco os laterais baixam mas digamos que é um três quatro três eu tenho sempre alguma resistência em falar nisto dos sistemas porque tu não sabes os sistemas são muito dinâmicos os jogadores mexem-se é verdade não dá para achar que não é jogo futebol de botão futebol de botão tu põe os jogadores ali eles não se mexem ou então o Pimbolinho os matraquilhos 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 não dá para mexer mas o futebol é dinâmico mas ainda assim as jogadoras às vezes tentam estar com os dois pés não é muito comum mas às vezes acontece mas voltando ao Braga Sporting pronto foi um jogo muito interessante de seguir nem sempre foi um jogo muito bem jogado mas foi um jogo interessante de seguir foi um jogo de pronto em que houve uma grande abertura de parte a parte duas equipas que tentavam ganhar que tentavam tentavam de alguma forma pronto chegar à frente no resultado o resultado só apareceu só apareceu mais perto do fim o gol só apareceu perto do fim marcado pelo Francisco Trincão que é o novo reforço de Barcelona 31 milhões de euros o Braga vai arrecadar com a venda do Francisco Trincão ele é um extremo ele é esquerdino mas pode jogar também na direita pode jogar em qualquer posição ali do meio campo ofensivo mas mais pelas alas é um jogador mais pelas alas é um jogador muito interessante com potencial enorme eu espero que ele consiga que ele consiga ir bem no Barcelona que ele consiga depois ter tempo de jogo ele só vai no final da época o negócio foi fechado agora em janeiro mas ele só vai no fim da época espero que ele no Barcelona consiga ter tempo de jogo porque ele é um jogador ainda muito jovem e acho que é importante ele jogar com regularidade houve ao intervalo um soruru opa soruru o que é um soruru Pedro? um soruru é uma confusão portanto as duas equipas ao molho dentro do campo porque houve muita contestação à arbitragem e o Sporting queixa-se da arbitragem particularmente nesta situação da confusão porque há um cartão amarelo para um jogador de Sporting e não há o mesmo cartão amarelo para o jogador do Braga e o jogador do Braga já tinha um amarelo do lance anterior portanto seria eventualmente o segundo pronto o Sporting queixa-se de outros lances mas neste por acaso eu acho que é capaz de ter alguma razão embora o lance não seja claro desde o início quando a Câmara começa a andar atrás dos jogadores aquilo já está já detonou já detonou e sabes porquê aquela situação quando há uma pega o árbitro dá uma amarelo a cada um ou de uma equipa e de outra e eu sinceramente há situações que eu não concordo porque às vezes só um tipo é que se mete com o outro o outro fica ali não é? quer dizer o que é que vai fazer e o árbitro chega lá e dá amarelo aos dois e o outro ficou não fez nada e leva amarelo também portanto eu nessas coisas até acho que essas decisões salemónicas às vezes são salemónicas mas não são justas porque houve um jogador que não fez nada e o outro é que de alguma forma provocou e incitou ao problema qualquer das formas o bandeirinha um dos bandeirinhas tenta entrar em campo correr para porque tinha sido o árbitro tinha acabado de apitar para o intervalo tenta entrar em campo para separar e escorregou e caiu perto dos jogadores e essa imagem correu o mundo pronto isto para te dizer também a questão do bandeirinha falar mais uma vez do bandeirinha e do fiscal de linha e o estado do relevado do Braga tem ali um problema qualquer que eu não percebi qual é também não percebo nada de relva mas há ali um problema qualquer que os jogadores escorregam e o bandeirinha também escorregou por causa disso os jogadores escorregam muito e é uma pena porque acho que estragou um pouco o espetáculo e é um problema que o futebol português tem o futebol português que tem excelentes jogadores e tem excelentes treinadores às vezes em situações como por exemplo os relevados que é uma situação volto a dizer eu não sou especialista de relevados não sei o que pode ser feito mas sei que alguma coisa pode ser feita seguramente porque já não é o caso único este ano e relevados de bons clubes que têm problemas portanto não sei o que é que poderá ser feito mas alguma coisa terá que ser feita porque eu acho que o estado do relevado e já anteriormente na final na final four da taça da liga se tinha assistido ao mesmo problema os jogadores escorregarem muito a bola os passa a serem transviados existem duas questões uma é a própria mudança na anatomia das chuteiras que antigamente tinham os dentes maiores e que hoje em função de evitar lesões entre os atletas houve uma redução mas também existe toda essa preocupação que você menciona que é a qualidade da relva que nos escuta no Brasil da grama que compromete a performance dos jogadores e muitos clubes acabam não investindo na manutenção correta do gramado porque não é qualquer grama que tem que servir ao espetáculo hoje em dia existe aí uma infinidade de tipos de gramas gramas até algumas não sintéticas mas são gramas naturais mas com modificações genéticas para que sejam mais aderentes ao atleta Léo há pouco falaste de dentes nós chamamos isso pitões vocês chamam dentes aos pitões das chuteiras? sim nós chamamos pitões é mas é o que tu estava a dizer antes os pitões eram metálicos muitas vezes e eram altos eram mais finos e altos e agora até muitas vezes são plásticos muitas vezes são largos não tem o mesmo formato mas neste caso eu acho que não tem a ver com a questão das chuteiras tem mesmo a ver com a qualidade no caso a qualidade e era um relevado o Braga tinha um bom relevado não sei o que é que se passou passou-se ali qualquer coisa de estranho porque o relevado de facto não está bom e é uma pena porque acho que estragou um jogo que a meu ver foi um jogo muito interessante de seguir portanto pronto agora só antes de terminar a parte do futebol português dizer que no próximo fim de semana vamos ter um Porto Benfica opa pode ser muito muito importante vamos ter um Porto Benfica no sábado às oito e meia da noite em Portugal vai ser meia noite e meia aqui nos Emirados vai ser um bocado complicado se o jogo até o fim mas lá está para quem gosta de futebol é um sacrifício que tem que ser feito sem sombra porque a gente trabalha o domingo nós trabalhamos domingo aqui ainda vai ser na madrugada domingo domingo vamos trabalhar um pouco cansados e Pedro como é que está agora a tabela do campeonato pronto a tabela no geral o Benfica continua primeiro com 54 pontos o Porto está em segundo com 47 portanto há 7 pontos de distância isto pode encortar para 4 pode ficar na mesma seta ou pode alargar para 10 se alargar para 10 eu creio que o Benfica fica praticamente com o título nas mãos não está ganho mas fica com o título nas mãos se empatar pronto fica tudo mais ou menos na mesma se o Porto ganhar relança porque aí depois são 4 pontos o Benfica continua a depender de si próprio mas 4 pontos já é uma margem mais recuperável pronto eu acho que em qualquer circunstância em que o Benfica não perca vai ficar sempre até porque moralmente também é uma machadada na medida em que é uma oportunidade que o Porto tem de se aproximar e que não consegue se o Benfica não perder portanto há 2 resultados que interessam ao Benfica e só um interessa ao Porto quem ganhar Porto tem de ganhar pronto o Braga chegou ao 3º lugar com 33 pontos ultrapassou o Sporting e o Famalicão Sporting é 4º com 32 Famalicão é 5º com 32 agora Rio Ave é 6º com 29 e depois é seguido pelo Vitória com 25 e o Boa Vista agora que também chegou à beira do Vitória de Guimarães e o Vitória de Setúbal também tem 25 depois no final da tabela é que as coisas estão mais complicadas para o Portimonense que continua ali abaixo da linha de água o Aves está em último lugar com 12 mas tem vindo a recuperar nas últimas jornadas o Portimonense está em penúltimo com 14 e depois depois tem o Passos de Ferreira em 16 com 16 pontos na 16ª posição e você acha aí o Pedro que existe ainda a possibilidade do Famalicão chegar à 3ª posição não eu creio que não vai passar o Sporting sim sim possibilidade existe possibilidade existe mas eu creio eu creio que o Famalicão que vai acabar por ali por 5º 6º 7º nessa temporada eu fiquei torcendo um pouco pelo Famalicão porque fez uma brilhante temporada e começou muito bem agora os resultados deram uma amenizada mas eu confesso que eu estou torcendo ali porque é uma equipa que está realmente trabalhando de uma maneira sim sem dúvida e tomara que um Famalicão o Reuave um Vitória de Guimarães o Vitória de Stoval tomara que uma destas equipas conseguisse chegar ao título ou que fosse o Sporting do Braga pelo menos eu gostaria imenso porque neste momento já estamos a 2 e do jeito que as coisas estão aí estamos a ficar quase só com uma luta a 1 porque mesmo o Benfica já está a ganhar uma certa hegemonia ao longo dos últimos anos que eu creio que não é boa para o futebol português seja o Benfica seja o Porto como já foi se fosse o Sporting igual ou seja não é bom haver um clube a ganhar muito muito isso é ótimo para os adeptos desse clube obviamente seja ele qual for mas eu acho que para o futebol é melhor que haja uma certa rotatividade nos vencedores é bom ter a competitividade para ter a emoção e ficar aquele friozinho na barriga na hora que o jogo começa mas vamos pegar o nosso voo e decolar de Portugal vindo diretamente para os Emirados Árabes Unidos onde nesse final de semana tivemos também mais uma rodada da Arábia Golf League é verdade é verdade e tivemos o Charja voltou às vitórias 3-1 com o Calva o Al Nasser perdeu um zero com o Asman é um resultado de alguma forma chocante o Al Nasser vinha bem nos últimos tempos e agora já é a segunda derrota que tem consecutiva o Baniage venceu um zero o Dafra sem história o Derby Dabu Dabu e Jazira zero guarda um guarda a recuperar o Jazira treinado pelo Marcel Kaiser antigo treinador de Sporting um pouco a baixar outro resultado meia surpresa o Fugeiro empata em casa com o líder Shababalali foi uma surpresa mas acho que é uma exibição a nível defensivo do Fugeiro muito boa sem sobre dúvida o Fugeiro está havendo uma certa dificuldade na competição e com esse resultado mostra aí que a sua organização tática fez um resultado não em prol de muitos pontos mas garantiu ali o empate com o líder da competição tivemos ainda o Rata 1-1 com o Corfacan portanto é uma luta entre equipas na última parte da tabela e para finalizar aquele que foi o jogo da semana um resultado chocante pelos números o além do Pedro Emanuel que é treinado agora pelo Pedro Emanuel venceu em casa 5-0 o Aluazel num jogo em que o jogo foi dividido portanto no nível de de posse de bola houve uma certa divisão do jogo mas o Alain foi claramente superior na abordagem estratégica e na eficácia e na qualidade obviamente de jogo que tem e venceu sem história 5-0 o Aluazel e aí vale lembrar que Xabagallardi segue na liderança com 36 pontos o Charja na segunda colocação com 27 pontos Alain na terceira colocação também com 27 pontos Aljazeera no quarto lugar com 27 pontos e Aluarda com 26 pontos na quinta colocação e na lanterna segue o Rofarcan que subiu do ano passado para esse ano com 8 pontos na décima quarta posição e na décima terceira posição o Rata com 9 pontos o Fugeira que após o empate ganhou alguns pontinhos e conseguiu subir para a décima segunda posição e foi assim o podcast semanal Futebol das Arábeis com o episódio número 17 eu sou Leonardo Mataruna e eu sou Pedro Correia e aqui nos despedimos até a próxima semana estamos também disponíveis em várias aplicações de podcast e também na grelha da programação da Rádio Estádio em radiostadio.pt para todo mundo pode enviar também suas dúvidas sugestões e comentários para futebol dasarábeis arroba gmail.com deixo aqui um abraço especial para os jogadores brasileiros e portugueses que atuam na Arábia Golf League que estão nos acompanhando e até nos enviaram mensagem neste final de semana dizendo que em breve estaremos juntos novamente e já agora um abraço também para a equipa técnica do Alain que também é toda composta por portugueses então se for assim vou dizer para algumas equipas como o Charger que também é repleto de brasileiros ok Pedrão um forte abraço e até semana que vem até para a semana um grande abraço futebol das Arábias o podcast semanal onde falamos do futebol brasileiro com Leonardo Mataruna e do futebol português com Pedro Correia passando pela Arabian Gulf League diretamente do Dubai para o